Aí ela falou, não, eu fico com a outra, tudo bem também. É só esse primeiro mês aí que eu tinha achado que eu tava contando que as crianças iam ficar contigo. Aí a Cíntia falou, não, eu fico sem problema. Minha prima foi pra lá pra dar uma moral, minha mãe foi no começo ajudar um pouco também. Aí a Luana mandou, não, tô tranquila com a Cíntia, pô. Ela é super responsável e tal, não sei o que. Sai daqui e direto pra lá, né? Foi direto.